A cena é impressionante. Um vendaval de proporções devastadoras derrubou praticamente todos os pés de banana prata. Segundo o produtor Zé Caixeta, quase 50 hectares do bananal foram derrubados por esse temporal. Quando foi domingo, teve um vendaval, não foi nem ventania, foi um vendaval mesmo, quase como um tufão, que você está vendo pela filmagem, até copas de árvore foram arrancadas e mais ou menos um prejuízo de em torno de 45 a 50 hectares de terra plantada em banana foram totalmente destruídos. Esse bananal que fica na região de Sousânia, município de Anápolis, tem cerca de 10 anos e estava em plena produção. O prejuízo pode chegar a um milhão de reais. Nós estimamos que dentro de um ano e meio, esses bananal estão refeitos novamente, mas um ano e meio é um prejuízo aproximado de 15 mil caixas. Já calculamos que 15 mil caixas não vai ser produzidas durante esse período de 18 meses. Aqui de perto, olhando assim, a gente sente uma tristeza enorme. As bananas estavam numa fase de enchimento para carregar os cachos. O vento foi tão forte que torou as bananeiras ao meio. Está vendo só esse cacho aqui? Já não serve para mais nada. Tudo se perdeu. O vento foi tão intenso, foi tão forte, que a copa dessa árvore partiu. E essa outra aqui, ela foi arrancada pela raiz. O seu Zé Caixeta disse ainda que já tentou fazer seguro da lavoura de banana, mas não conseguiu. Já procuramos também fazer seguro, mas não conseguimos nenhuma seguradora que pudesse. Nós já prevíamos, né? A gente prevê o ventania, fogo, né? Teve um ano aí que até você filmou aí, foi totalmente destruído com fogo. Mas fogo você ainda consegue evitar. Agora um vento desse que vem é bastante triste.